Os tocantinenses que possuem contas de luz em atraso têm até o dia 29 de outubro para regularizar suas dívidas com descontos de até 75%. A oportunidade é oferecida pela Energiza através do programa Desenrola Brasil do governo federal e começou a ser oferecida no dia 9 de outubro. As negociações com a concessionária de energia são realizadas através da plataforma do Desenrola, disponível no site gov.br barra desenrola. Vale lembrar que, de acordo com as regras definidas pelo governo federal, apenas os clientes com dívidas leiloadas, em procedimento realizado pela Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, poderão fazer o parcelamento em até 60 vezes junto às instituições cadastradas. Mas todos os clientes terão direito ao desconto de até 75% ofertado pela Energiza. Na modalidade de financiamento, as parcelas poderão ser pagas por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou PIX. Caso o cliente escolha pagar à vista, o pagamento será feito via plataforma e o valor será repassado diretamente ao credor. O cliente que desejar aderir ao Desenrola precisa se cadastrar no portal do governo e ter as certificações ouro ou prata. A coordenadora da Energiza, Narjara Bolentini, disse que mesmo que o cliente não se encaixe nos critérios específicos do programa Desenrola Brasil, a Energiza oferece opções especiais de renegociação para ajudá-lo a regularizar suas contas de luz. Outro ponto destacado pela coordenadora é para que todos os clientes estejam atentos para evitar golpes. A adesão ao programa Desenrola Brasil é exclusivamente realizada pelo site do governo e somente as instituições financeiras credenciadas por eles têm autorização para conduzir os parcelamentos. A adesão ao programa Desenrola Brasil é exclusivamente realizada pela coordenadora da Energiza,